Zezé faz Zilu passar vergonha em podcast. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Em uma entrevista, Zezé de Camargo chamou a atenção e foi muito criticado pela falta de respeito. Ele disse que Zilu era bem mais velha do que ele e que ele foi seduzido por ela quando ele tinha 12 anos. Gente, que vergonha! Perguntaram a ele se ele encontrasse com ela. Agora, depois de separado, se rolava algum clima, ele deu uma risada e desviou a atenção. E você, o que acha de Zezé ter falado uma besteirada dessa? Ele precisa ter um controle nas coisas que lhe fala. Deixe aí o comentário de vocês.